Eu vou colocar uma carga aqui nesse capacitor, é um capacitor 3.300 microfarads por 50 volts. Vou colocar aqui uma carga, olha o foguinho. Vou colocar uma cargazinha aí, coisa pouca só para mostrar para você que a ferramenta está funcionando. Ok, já é o suficiente só para demonstrar. Vamos utilizar a ferramenta que eu acabei de confeccionar para você. Preste atenção no LED, viu? Vamos colocar aqui o negativo e no positivo do capacitor. O LED acendeu, agora vamos esperar ele descarregar todo o capacitor. Essa ferramenta é excelente, evita que o cara tome choque, é sensacional. Note que o LED está se apagando, ele descarrega assim devagarzinho mesmo. Mas note que ele vai se apagando, vai se apagando até não ter mais nenhuma carga aqui no capacitor e daí a pessoa poder fazer a manutenção lá tranquila, sem medo de tomar um choque. Está vendo? Apagou completamente, o capacitor está descarregado. Sua ferramenta está...